Hoje é hora do esporte aqui no Balanço Geral, começa a segunda rodada do campeonato catarinense. Alice Queiroz traz os detalhes pra gente. Oi Alice! Boa tarde Polito, boa tarde a todos. Sim, os catarinenses entram em campo hoje, já já a gente vai trazer os confrontos, porque antes disso tem Paulistão. Ontem São Paulo e Mirassol empataram no duelo válido pela segunda rodada da competição. Olha só! No primeiro tempo, Luiz Otávio se antecipou à defesa do São Paulo e de cabeça fez Mirassol 1 a 0. De herói a vilão. Ainda na primeira etapa, após essa confusão na área do Mirassol, o Wellington Rato chutou e a bola bateu na mão de Luiz Otávio. Pênalti que Galopo não desperdiçou. No começo do segundo tempo, quase que o argentino Galopo faz o segundo, mas o gol foi anulado. Depois de analisar no VAR, o árbitro entendeu que Caleri estava impedido, que atrapalhou a visão do goleiro do Mirassol. Final 1 a 1. E a bola vai rolar hoje na tela da NDTV Record. Dá só uma olhada no confronto, também pela segunda rodada do Paulistão, o maior estadual do Brasil. O Paulistão já começou e eles estão atrás da primeira vitória. O Verdão vem com tudo, mas o Leão da Paulista promete complicar o jogo. Olha a chance para o gol! Hoje, nove e meia da noite, ao vivo. Faz barulho a torcida. Um confronto que já decidiu o título. Palmeiras e Inter de Limeira. Agora sim, falando do catarinense, tem jogo na capital hoje. O Figueirense recebe Norlando Scarpelli, a equipe do Joinville, às 8 horas da noite. Além desse confronto, tem mais três partidas pelo Estado. Dá só uma olhada. Concórdia e Criciúma, Marcílio Dias e Inter de Lages, Brusque e Chapecoense fechando a rodada. Amanhã a gente traz os resultados aqui no Balanço Geral e mais dois confrontos que fecham também essa segunda rodada. O esporte vai ficando por aqui. Paulistão, volto contigo. Até amanhã. Valeu, Alice. Até amanhã.